Existem venenos na nossa mesa. Você sabe o que fazer? Agrotóxicos ou pesticidas possuem vários benefícios na agricultura. Eles diminuem a quantidade de pragas, aumentando a produtividade, o que permite a produção de alimento para milhões de pessoas. Além disso, exterminam insetos e acabam nos protegendo contra a malária e outras doenças. Porém, os pesticidas possuem muitos malefícios, pois reduzem a biodiversidade, contaminam trabalhadores rurais que desenvolvem doenças e, além disso, levam componentes tóxicos para dentro dos alimentos. Vários estudos mostram que estes componentes dos alimentos podem aumentar a incidência de uma série de doenças, como vários tipos de câncer, defeitos ao nascer, desordens reprodutivas, doenças neurológicas como Parkinson e Alzheimer, doenças crônicas como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares e doenças renais e doenças autoimunes como lúpus e artrite reumatoide. A pesquisa mostra, por exemplo, que vários tipos de pesticida aumentam o risco de câncer e que pessoas menos expostas a agrotóxicos possuem menos doenças. O estudo de Parron e colaboradores, por exemplo, mostrou que a alta exposição aos agrotóxicos não só estão relacionados a doenças neurodegenerativas, mas também a tendência ao suicídio em homens e mulheres. Os agrotóxicos aumentam o número de doenças por vários mecanismos, por exemplo, danos ao DNA, modificações epigenéticas que fazem com que o nosso material genético se comporte de maneiras imprevisíveis e também aumentando o estresse oxidativo e a inflamação. O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. De acordo com o Inca, a liberação do uso de sementes transgênicas foi uma das responsáveis por colocar o país no primeiro lugar do ranking, uma vez que o cultivo dessas sementes geneticamente modificadas exigem o uso de grandes quantidades desses produtos. Estudo de Baransky e colaboradores, publicado em 2014, mostrou que os alimentos orgânicos são mais nutritivos, pois possuem maior quantidade de antioxidantes e menor concentração de cádmio, metal pesado envolvido em várias doenças, inclusive câncer de rins e câncer de fígado. O aumento do consumo de frutas e verduras é a principal estratégia nutricional para a prevenção de uma série de doenças. Precisamos destes alimentos na nossa dieta, mas para minimizar o risco, escolha sempre que possível alimentos orgânicos. Além disso, dê preferência aos alimentos da estação, pois eles possuem menos agrotóxico. Lave bem as frutas e as verduras, e se não puder consumir orgânicos, descarte as cascas daqueles alimentos com maior terror de agrotóxico. Você também pode plantar alimentos no seu jardim ou na sua janela, e cobrar as autoridades por maior fiscalização. Conheça também os alimentos campeões de agrotóxicos no Brasil. Nos primeiros lugares do ranking estão pimentão, morango, pepino, alface, cenoura e abacaxi, seguidos de beterraba, couve, mamão, tomate, laranja, maçã, arroz, feijão e repolho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.